Você já me segue em todas as redes sociais pra saber tudo o que se passa na minha vida no dia a dia? No Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook É lá onde eu posto as coisas mais legais que eu faço da minha vida Então sigam eu se você gosta do canal e dos meus vídeos Bom gente, antes de começar o vídeo eu quero o apoio de vocês nessa série Porque agora sim vocês estão apanhando de verdade Nossa gente, eu amo vocês de verdade, vocês são fera Então eu preciso de duas coisas Primeiro é que ative o sininho aí da atualização do Youtube pra você receber todos os vídeos E segundo, compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos E claro, deixe seu like, porque o like é muito importante Então é isso e bora pro vídeo Ui, eu tenho uma coisa pra te contar O que, Jean? Então, como você viu né, eu tô assim, todo acabado Ah, espere aí, eu tenho vontade de mijar, rapidão Não, é sério Jean, senão eu vou mijar nas carras, pera aí Jean, você não se mexe, senão você vai cair lá fora Tá, relaxa, eu vou ficar aqui parado Meu Deus, começou a chover, caraca, como eu odeio chuva Tá, opa, aqui é a cozinha, tô aparecendo Jean Ó, tô errando os lugares O banheiro é ali do lado do meu quarto Tô ficando doidão, parece, hein Meu Deus, deixa eu fazer isso aqui de boa Quero pegar água pra comer Deixa eu fazer isso aqui de boa Ah, caí Jean, pera, nossa senhora Eu tive que cancelar meu xixi Jean Ai Jean Minha perna Jean, você tá caído aí, estirado no chão Meu Deus do céu Jean, levanta Ai É alto É alto Mas não é tão alto assim, vai Jean Tá, aí, calma aí Jean, aí Jean, para de andar, você tá batendo a cabeça no carro Ó, toma, toma um frango pra você comer Calma, fica parado Aí, ó, taquei no rio pra você Aí, ó, você se mexeu, mas pegou o frango pra comer Esse frango é do bom Eu também vou comer que eu tô com fome Mas eu tô com muita fome, meu Eu preciso de mais comida Ô, Jean, vem aqui, me segue Ouve meu espaço e me segue, entendeu? Ah Aqui, ó Aqui, o barulho da porta Jean, pega sua bengala Vem aqui Aqui Vem cá Aí, Jean, agora você sobe a escada Fechei a porta Não, você abriu a trapdoor Ah, Dennis Então, vem cá, vem cá Tá, cadê minha mãe? Mãe Minha mãe saiu Jean Vamos ver se tem alguma coisa pra nós comer Vamos Aqui é a cozinha, né? Tá, aqui é a cozinha, ó Vamos ver Aqui é a cozinha Ui É aqui Jean Jean, você tá na sacada Aqui? Você vai cair, Jean Aí você vai morrer Aí, Deus Vem pra cá Pra cá, ó Aqui, ó Aqui Tá vendo eu fazendo barulho? Aqui Aqui É isso aí, Jean Vem pra cá E, ó Seguinte Aqui, ó Deixa eu ver se tem alguma coisa Você não vai conseguir me acompanhar Não, só tem batata estragada Tá Jean O que você tava me falando mesmo? Eu esqueci Então Eu quero ser meio Eu preciso sentar Tá, mas cuidado Aqui Não, aí é meu computador Mas vai, é pra falar daí mesmo Então Como você sabe, né? Depois de tudo isso que aconteceu comigo Eu fiquei cego Virei assim com essa barbona Meu pai me abandonou Como assim seu pai te abandonou? Tá doido? É Agora eu moro sozinho, hein? Não Não tem como uma criança como você Morar sozinho Sem dinheiro ainda É Eu todo dia ali no sinaleiro Eu pego uma panelinha Pra pegar uns cinquenta centavos por dia Daí eu compro uma malinha do seu Zé Mas como você sabe Que é o sinaleiro? É Por causa da Do carinha Da velhinha Que disse que ali era o sinaleiro Ela é uma amiga minha Ela também é pobre Nem eu Nossa senhora Tá Eu tenho onze mil reais aqui Eu acho Aqui eu tenho seis mil e quatrocentos Aqui eu tenho cinco mil e duzentos Cuidado com isso Não comprem pudim Pudim não dá retorno Vai por mim Lógico que não Você deu todos os pudim pras crianças As crianças estão felizes Pelo menos agora É E você tá sem seu pai Cego e ferrado na vida Com barba E com barba Meu pai Tá mas Ele me abandonou por causa de uma mulher Como assim? É Ele me abandonou por causa de uma mulher Não é possível já É sério Ele me largou Ele disse Eu não quero mais você Você não faz mais nada por mim Tchau Adeus Daí ele saiu com Um cavalo com ela Foi embora Fora da cidade Ele te abandonou Já era tudo? Já Espera Vamos lá na sua casa Eu quero ver como que ela tá Meu Deus Não é possível Não vai Tá feia a minha casa Eu quero ver sua casa Jean Ai meu Deus Tá vem comigo Eu te levo Você sabe chegar lá? Eu acho que eu sei Vem Tá vamos lá então Deixa eu abrir a porta Jean Jean na verdade Deixa eu te guiar Esse é o senhor de minha casa Sem me cuidar Tô vendo Batendo a cabeça Em todo lugar Vem comigo Não Jean Aí não é sua casa É pra trás Jean Aqui ó Jean Aí Meu Deus Jean Caiu no buraco E agora Meu Deus Você vai quebrar a cidade inteira Desse jeito Jean Relaxa Tá tudo sob controle Aí é sua casa É aqui na frente É aqui ó Meu Deus Você entrou pelo vídeo Jean Você tá muito doidão Não vai precisar arrumar um zóio pra você Entrei Tá Mas cadê E as coisas na sua casa O pai O pai vendeu tudo E também levou alguns móveis com ele Meu Deus Caraca Mas não tem nada aqui Nada Nem aqui ó Ele até Olha até Tu viu né Que até ele me deu um lugarzinho aqui ó Não dá mais de vir aqui agora Jean Ele acabou com a casa Tá Mas você ficou com o seu radinho pelo menos Que nós ouvia a música Ele vendeu meu rádio Mentira Ele vendeu tudo O rádio que nós ouvia Barbie Girl Foi esse óculos E esse bastão Ai meu bastão Aqui Jean O bastão tá comigo Jean Aqui ó Aí toma Aí Beleza Tá Jean É o seguinte Deve fazer muito tempo que você não come Eu acabei de comer um frango Mas tudo bem Não Tirando esse frango né Porque o frango não vai matar a fome É só um frango Acho que faz umas 3 semanas Meu Deus A gente precisa comigo Comprar comida pra você urgente Mas eu não tenho dinheiro aí Mas eu tenho 11 mil reais Mas tu não pode gastar comigo Ah Você é meu amigo Fica quieto Lógico que eu posso Ó Mas eu Minha mãe me deu um olho de aranha Será que dá pra nós implantar Não sei Ai eu não quero Não Mas vai que volta a sua visão Jean Será que eu soltei esse Nossa Dá pra tentar Imagina Você virou homem aranha Tá Vamos tentar então Tá Mas vamos comprar comida antes É Mas aqui nesse lugar Não tem onde comprar comida Relaxa A gente procura Não Jean 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 Por aí não Você vai quebrar a perna Relaxa Aqui é seguro É o primeiro andar Ai Meu Deus Jean Ai Eu vou descer Não Eu vou descer por aqui também Ai Meu Deus do céu Tá Jean Vamos procurar como se você não tem joio Eu sinto cheiro de comida Pra essa direção aqui Aqui ó Eu senti Vem comigo Vem comigo Meu Deus Como pode Aqui ó Olha isso Ele tá com toda fome Que sente o cheiro Isso é lixo Jean É aqui que a gente pega a comida Vem cá Jean Parece que eu ouvi minha mãe falando um negócio pra mim O que Sobre a loja de brinquedo Que virou loja de comida Não entendi nada Para de furtar no lixo Calma Mas aqui também tem um frango aqui Se duvidar Jean Para de comer lixo Sai aqui Tá Tu quer essa loja de brinquedo Essa loja de brinquedo Deixa eu pensar Qual rua a gente tá Tem que saber o nome da rua Ah Você acha que eu sei o nome das ruas Daqui onde eu moro Deixa eu ver aqui Mas eu sei que é pra cá Jean É pra cá Me segue Pera 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 O que que tem na minha frente É o lugar onde nós fomos correr de um bandido uma vez Então é por aqui ó Tá Você tem certeza? Quase Absoluta Nossa Esse pá Tá certo mesmo Olha lá É ali Jean Você tá certo? Aí ó Aonde? Aqui? Beleza Vamos Não Jean É pro outro lado Nossa Cadê a loja de brinquedo? Ô moço Quando você é o caló de brinquedo? Ô rapaz Faz tempo que você não vem por aqui Pelo jeito né Claro que faz Jean Sai daí de cima Aí onde fica a comida Ai menino Sai daí Desculpa Comida Por favor me dá comida moço Mas Parece que virou uma loja de comida Tá ô moço Quanto que é Qual comida que você quer Jean? Eu quero Posso pegar com a mão? É Sente o cheiro na verdade Essa 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 Tá pode pegar Pode pegar qual que você quiser Essa 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 aqui também Essa aqui Eu queria essa aqui também Eu quero esse sanduíche Eu vou pegar pra mim Peguei Eu quero essa aqui também Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Jean Você vai pegar toda a comida do lugar? Esse suquinho Ah não consigo pegar o suquinho Deixa quieto Aqui Tá Beleza Você colocou a mão no suco pra ver que era um suco Oi? Você colocou a mão pra ver que era um suco É Pareira que É sim Parecia Na verdade eu botei a língua Mas eu não consegui Tá Jean Para Moço quanto que deu isso? Mil reais Eita Pega Você pegou toda a comida Jean Pode pegar de volta moço Não 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 Eu não posso aceitar Você já revelou a mão nisso Vou ter que pagar Corre Não eu vou pagar Jean Não tem problema Mil reais Pra mim não faz diferença Toma aí moço 4, 2, 3, 3 Pronto Tá pago Beleza? Não volte nunca mais Mentira Volta sim Vocês pagam bem Ah Cara chato Interesseiro Hum Tá Jean Agora é só pra comer tudo Jean Ah Meu Deus Você tá comendo coisa envenenada? Não Tá tendo gostoso Que eu tô ficando elétrico Jean Agora vamos de novo lá pra minha casa Que eu vou atrás do seu negócio do joia Hein Vamos lá Ai ai Foi difícil chegar aqui hein Jean Oi Jean Você fica batendo nas paredes Mentira Nada a ver isso aí Você tá comendo ainda Você vai passar mal rapaz Tô com fome Faz 3 semanas que eu não comi Esse lance é muito bom Deixa eu comer ele Meu Deus Nossa senhora Eu tô me sentindo muito bom Olha isso aí gostoso Olha isso aqui Nossa o cara comprou tudo do lugar Tá Jean Então vamos lá pra minha casa Tá vamos Que Eu tô pensando em uma coisa Você quer conhecer minha loja de Minha fábrica de paçoca? De como assim de paçoca? Sim eu abri com o Rafão E também mais uma coisa Eu vou pedir pra minha mãe Pra você morar comigo Será que ela deixa? Será? Pera eu vou Vou tentar ligar pra ela Ai meu Deus Mas vamos entrar antes Porque aqui tá meio perigoso Tô com muito dinheiro na mão Jean Jean Aqui a entrada Tá fechei a porta Tá Jean Cê tá Cê fez Abriu de novo a trapdoor Tá Deixa eu pegar aqui então Vou ligar minha mãe Jean Fica quietinho Você vai se afogar na piscina Aqui é a piscina? É a piscina Faz tempo que eu não vou Não tomo banho Deixa eu tomar um banho Meu Deus O cara não tem nem chuveiro Na casa dele Tá Deixa eu ligar aqui Tchau Tchau